Fala galera, como é que tá vocês? Tudo beleza? Opa! Pra você que não conhece, seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Eu sou o Saladinha e hoje a gente continua atendendo aí pedidos da galera que acompanha aí o canal. Saladinha, e aí, cadê o Rath Hot? Cadê o Fusqueta? Hoje a gente vai colocar o vidro inteiriço no Fusqueta e espero ajudar vocês aí com esse vídeo. Chegou aqui pra gente um kit de canaletas, borrachas e pestanas lá do meu amigo Flávio. O Flávio também tem um canal galera, pra vocês acompanhar lá o canal dele, hein? E eu vou deixar pra vocês aqui na descrição também desse vídeo o contato do Flávio. Se você quiser comprar um kit desse, agora ficou fácil demais. Entra lá em contato com o Flávio e ele tem tudo lá pra você. Tem o vidro inteiriço, tem a máquina de vidro elétrico, tem o chicote, tem as canaletas, as pestanas que você vai usar. Então ficou muito fácil pra você fazer agora esse tipo de trabalho. Antes você tinha que pegar uma peça aqui, outra ali, outra lá. Dava aquele trabalhão, né galera? Então você entra agora em contato com o Flávio, tá aqui na descrição do vídeo, pra você adquirir esse kit. E acompanha também lá o canal do Flávio. O canal do Flávio é Flash, Som, Arte em Equipar. E aí você já aproveita e já deixa lá o seu comentário também, que você foi lá através do canal do Saladinha, né? Aí ele vai ficar sabendo, tá bom galera? Então beleza. Agora vamos mostrar pra vocês aqui o que chegou. Fazer isso aqui galera, rasgar na mão, rasgar na mão, porque a pressa é muito aqui, viu galera? A pressa de ver o que tá aqui dentro é demais da conta. Até eu ir lá buscar a tesoura. E olha só pra você ver como que vem galera, vem muito bem embaladinho. E o Flávio tem um capricho tremendo aí nas entregas de equipamento dele, tá bom? Olha aí. Isso aqui são as canaletas. Tá vendo? Isso aqui é difícil achar que vocês não fazem ideia, tá bom galera? Então veio as duas canaletas. As canaletas que são interessas agora, né? Porque o Fusca agora não vai ter mais aquela janelinha que abre na frente, tá bom? Então, essas canaletas aqui, ela vai correr direto agora. Veio aqui também o friso. Olha que bacana. O friso já vem também aqui com a dupla face. Né? Legal. Legal, legal. E também aqui estão as pestanas. Agora vai ter que tirar a pestana inteira, né galera? Muito bacana também. E isso aqui são as canaletas. Aliás, são os guias, né? São o guia do vidro, ó. Deixa eu puxar aqui, porque a gente já vai instalar mesmo. Já vem furadinha também. No tamanho certinho que a gente vai precisar. Então uma vai do lado e a outra vai do outro lado lá. Muito top, bacana demais. E mais uma vez, eu já deixo aí o meu agradecimento lá pro friso. Beleza, Flávio? Agora vamos instalar tudo isso aqui? Vem comigo. Pra quem estava aí com saudade do nosso Hatch. Hatch Hot está pegando forma, galera. Olha só como que está esse vidro aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar agora essa janelinha. A gente vai tirar esse vidro. E pra isso aí vocês acompanham pra vocês verem também como que faz. Tá bom, galera? Pessoal, é o seguinte. A gente já tirou todos os parafusos aqui. Que segura o papelão de porta. Depois você tira esse parafuso aqui que segura a maquininha de vidro manual, né? Que é essa maçanetinha. Vamos tirar esse parafuso. Tirando aqui a maçaneta. Depois tem essa outra maçaneta aqui também que tem um parafuso aqui, ó. Vamos tirar ela também. E agora tem mais dois parafusos, né? Que segura aqui o puxador de porta. Aí pronto. Já vai soltar todo esse papelão aqui. Tá bom? Galera, papelão da porta já está solto. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar agora uma chavinha 10 pra tirar essa maquininha manual aqui, ó. Então a gente vai tirar esses parafusos. Olha só, galera. Maquininha solta. Tomar muito cuidado, né? Que igual eu falei, pra não cair o vidro. Tá vendo? Ó. Então esse vidro agora, ele vai descer. E pra tirar essa parte aqui, é bem simples. Você olhando aqui, tem uma travinha. Bem aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar a travinha. Tá vendo aí, galera? Essa travinha aqui, ó. Então você vai empurrar ela, tá vendo? Ela vai destravar. E aí você puxa aqui o bracinho. Puxou pra fora. Saiu. Olha aí a trava, tá vendo? Olha aí a maquininha. E agora esse vidro aqui, a gente vai baixar ele um pouquinho. Baixando ele aqui. Pra gente tirar, né? Os guias. Que são essas canaletas aqui, ó. Vamos tirar, depois a gente consegue tirar o vidro. Tá bom, galera? Tirando essa parte aqui também. Vai um parafusinho aqui em cima. E a gente vai mostrar já já pra vocês. E esses dois parafusos aqui, ó. É a que segura essa canaleta aqui. Então a gente vai tirar esses dois parafusos e vai soltar essa canaleta. Pessoal, é o seguinte. Agora que já tá tudo solto a parte de dentro. Então a gente vai começar tirando aqui as canaletas. Tirando essa parte. Vamos puxar tudo aqui pra fora. Os guias, né, galera? A gente não vai usar mais. Tirando também o friso. O que é bruto, hein, galera? Tá vendo? A canaleta aqui tá solta, ó. Agora a gente vai vir aqui em cima. Tem um parafuso bem aqui, ó. Segura ela. Então o friso original do Fusca, ele é parafusado, tá bom, galera? Eu achava que era ribite. Mas tá aí. Ó, o parafusinho. Puxando aqui ele já vai sair. Tem mais um aqui, ó. Ó, bitelos. Bastante parafusinho. Beleuzeura. Soltando esse parafusinho já vai ficar livre aí. Aí, pronto. Tiramos aqui. E vamos fazer esse aqui. Puxar pra cima, que eu já soltei os dois parafusos lá de baixo. É, não sai aqui, bitela, velho. Pronto. Passou. Puxando a borracha. E ele já sai. Aí, ó. O vidrão vai ficar estiloso, hein? Inteirão. Bem estiloso. A gente vai cortar aqui um pedacinho dessa canaleta. Para vir aquela que o Flávio mandou para mim daqui para baixo. Então ela vai descer aqui agora direto aqui, ó. Até lá embaixo. Então desce essa outra aqui desse lado. E vai descer a outra aqui. Para segurar o vidro, né? A gente vai pegar um disquinho de corte e tirar essa parte aqui, ó. Porque senão não tem como o vidro descer, né, galera? Galera, e não se esqueça, hein? Use sempre os IPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Tá bom, galera? Então vai fazer qualquer tipo de trabalho aí que é perigoso você se machucar. Não se esqueça. Tá joia? E agora a parte mais complicadinha é aqui, galera, ó. Que tem que cortar também. Essa canaletinha aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui três dedos e cortar ela aqui. Para a gente cortar aqui, a gente vai usar uma serrinha. Uma serrinha de ferro, né? Se eu for usar isso aqui, eu vou cortar a porta do Fusca tudo aí. E na verdade a gente vai cortar a porta do Fusca. Mas isso aí vai ser mais futuramente. Galera, já aproveitando, já tirei aqui o retrovisor. Ele já estava aqui me atrapalhando. E esse retrovisor vai mudar de lugar também. Não vai ficar mais aqui. A gente, talvez, a gente vai colocar ele aqui ou aqui no capô. Tá bom, galera? Essa canaletinha aqui, ela é fechada, né? Daqui pra cá, ela é fechada. Ela é assim, ó. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir ela e deixar como se fosse essa outra aqui, tá vendo? Deixar reta para o guia entrar certinho aqui. Então a gente vai usar aqui a orelha do martelo. Essa eu aprendi lá com o Flávio também, tá bom, galera? Aprendi lá no canal do Flávio. Então você vai colocar a orelha do martelo aqui e fazer isso aqui, ó. Deixando aí a canaleta certinha, retinha. Beleza, rapidinho, você faz isso aqui, ó. O martelo. Aí. Tá retinho. Tudo certinho. A canaleta aqui certinha. Sem aquela dobrinha que eu falei pra vocês. Tá retinha acompanhando a outra aqui. Agora a gente vai fazer aqui a retirada do vidro. É só você erguer ele pra cima. Segura aqui e tira pra fora. Beleza, galera? Colocar ele aqui em cima do banco pra ele não quebrar. Deixa o danadinho aí. E agora é o seguinte. A gente vai fazer a instalação da canaleta lá do Flávio. Então a gente vai colocar ela aqui por dentro. Vai vir aqui, ó. Por isso que a gente cortou aqui, tá vendo? Esse pedaço. Esse pedaço fazia a curva aqui, né? Então a gente tirou essa curva. Agora a gente vem com a canaleta dele aqui. Tá vendo esse acabamento aqui, galera? Esse acabamento ele tem que dar certinho aqui na porta. Então já vem muito bem certinho mesmo. Então não tem como você errar. Você vai colocar ela aqui. Tá vendo? Olha aí, ó. Fica certinho. Essa aqui vai dar a sequência na outra, né? Onde vai passar o vidro agora. A gente vai vir com ela aqui embaixo. E aqui, ó. Olha só. A gente vai pegar a furadeira e vai fazer dois furinhos aqui. Então vai um ribite aqui e o outro aqui. E aqui em cima, onde já veio o furinho, que o Flávio já deixou certo. A gente vai pegar a furadeira, faz o furinho aqui e coloca mais um ribite. Bom, agora a gente vai usar uma ribitadeira e eu vou usar aqui um ribite de 3 milímetros. Mas isso aí vai depender da sua broca, tá bom, galera? Então, de repente, se você usar uma broca de 5 milímetros, aí você usa o ribite de 5 milímetros. Beleza? Vamos lá. Essa peça aqui é por cima mesmo. Eu vi lá no Flávio. Ele colocou o Flávio por cima. E esse outro ribite vai aqui, ó. Belezeira. Tá vendo, galera, como fica top? Bom, se quiser colocar outro ribite aqui agora, pra ficar mais forte, mas não precisa não. Tá bom, galera? Então vai ficar assim mesmo, ó. Beleza. Agora eu vou limpar tudo isso aqui. Passar uma buchinha, tirar essa poeira, pra gente vir com a pestana. E depois a gente coloca as canaletas. Colado com cola de sapateiro mesmo, tá bom, galera? Cola de contato. Olha aí, galera, que top que tá ficando, ó. A rabitela. Então, beleza. Tá limpinho. Agora a gente vai passar a cola de contato. Passar aqui embaixo. Aqui também. Aqui onde corre a canaleta, né? Essa canaleta ela pega daqui e vem até aqui embaixo aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar aí, mas tem a canaleta aqui do canaleta original, né? Depois a gente vai instalar a maquininha de vidro. A maquininha de vidro elétrico, né? E pra isso eu vou usar aqui esse parafuso. Aliás, esse buraquinho de parafuso original da porta. Esse aqui e esse aqui de baixo, ó. É os parafusos original da porta. Então você conta três buraquinhos, ó. Um, dois, três, original. E aqui em cima a mesma coisa. Um, dois, três, parafuso original. Ele vai dar bem no meio aqui, ó. Certinho do vidro, tá bom? Porque eu tô usando aqui uma maquininha de vidro do Gol. É, eu vou fazer a adaptação. Mas se você pegar lá o kit do Flávio, já vem certinho. Com a maquininha própria para o Fusca. Tá bom, galera? Então essa maquininha que eu vou pôr aqui é uma adaptação que eu tô fazendo. De uma maquininha que eu já tinha aqui, né? Quando eu entrei em contato com o Flávio, aí eu falei pra ele que eu já tinha a máquina de vidro elétrico. Pessoal, vou usar a cola então de contato. Pra isso a gente vai usar também um pincelzinho. Vamos passar aqui primeiro na canaleta. Na parte de dentro, tá vendo? Pra ficar mais fácil você usa um pincelzinho, tá bom, galera? Você pode comprar desse tubinho aqui mesmo que é mais econômico, né? Passando aqui. Passar aqui embaixo também. Tudo na canaleta. Eu poderia estar usando aqui a cola, a super cola. Mas aí como eu vou ter que tirar de novo, né, galera? Por que que eu vou tirar de novo? Pra gente fazer o corte aqui, né? Pra gente cortar aqui, ó. Pra rebaixar. Pra rebaixar o teto, tá? Então eu vou passar a cola de contato. Porque daí vai ser mais fácil pra gente tirar. E a gente pode utilizar de novo essa borracha. E agora a gente vai passar um pouquinho também no guia. Beleza, aí tá. Show de bola. Então eu vou pegar esse guia aqui. E vamos passar a cola nele. Agora eu vou deixar aqui secar um pouquinho. Dá uns 5 minutinhos. Já tá bem sequinho, tá vendo, ó? Ó. Agora a gente vai colocar a canaleta aqui. Desse lado. Vamos colocar ela aqui em cima pra ela não relar no chão, tá, pessoal? E vamos começar colando na ponta aqui, ó. Ó. Passando um pouquinho aqui pra baixo. E encaixando ela aqui, ó. Aqui, encaixando ela. Ó. Encaixando, tá vendo, pessoal? Encaixando aqui. Olha aí. Colando. Descendo essa outra parte aqui embaixo. E já segurando ela aqui. E fazendo ela entrar aqui na canaleta certinha, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Beleza. Sobrou um pedacinho aqui. Depois a gente vem com a fitinha de acabamento. E o Flávio mandou também, que é aquela cromadinha, né? E cola aqui, tá bom, pessoal? Agora a gente vai colocar as pestanas. Pra gente colar as pestanas, é o seguinte. Ela já vem aqui com a dupla face. Representa que até veio do mesmo lado, né? Se você colocar assim do jeito que veio, fala, nossa, veio do mesmo lado. Mas não, galera. É só você virar aqui, ó. Porque todas são iguais. As quatro são iguais, tá bom? Então vamos tirar aqui a proteção da dupla face. Tirar aqui. Vamos vir aqui na porta do Fusca. Vamos encaixar isso aqui certinho. Encaixando aqui do outro lado também. Sempre apoiando, né? Aquela voltinha assim na lata. Ó. Deu certinho, o tamanho certinho. Tá bom, galera? Olha ali. Aqui também. Apoiando pra baixo e forçando aqui, ó. Pra colar a dupla face. Ó. Tá bom? Forçando aqui com o dentro. Isso tudo antes de colocar o vidro, tá bom, galera? Uma já está colada. Vamos pra outra. Tirando aqui a proteção da dupla face. Encaixando ela desse lado. Colocando ali na frente. Encaixando a parte de baixo. Aqui. Olha aí pra você ver como que fica. Encaixando aqui bem mais pra baixo. Dá pra você passar com o dedo aqui dentro. Sossegado, ó. Ó. Colando. Certinho aqui, galera. Olha que legal. Fica bem fechadinho, ó. Né? Bem fechadinho mesmo. E o vidro, ele tem que descer. Ele vai ficar assim, correto, ó. Então a gente tem que descer ele aqui, ó. Com a ponta dele pra baixo. Descendo aqui. Aqui você abre aqui as pestanas. Você já tem que colocar o suporte, tá bom, galera? Deixa bem certinho aí. Vamos descer ele aqui. Abre aqui, ó. E vai descendo ele pra baixo. Descendo. Aí a gente vem virando ele aqui, ó. Assim, tá vendo? Então agora é o seguinte. Agora vamos deixar o vidro aqui no chão. Vamos vir com a maquininha. Cadê a maquininha? Essa aqui. Vamos colocar ela aqui na foqueta. Lembrando vocês que essa maquininha não veio lá do Flávio. Essa máquina é de um Golbola que eu tô adaptando ela aqui, tá bom, galera? Agora a gente vai pegar o ribite. Esse daqui. Pegar a ribitadeira. E já vamos colocar essa parte aqui, já, ó. Trazendo aqui. Colocando mais ou menos alinhado aqui, ó. Aqui. E puxando aqui, ó. Aí, alinhou. Beleza. Agora vamos colocar mais um ribite aqui na parte de cima. Acho que ficou bom, hein? Agora, galera, é o seguinte. Agora a gente vai acertar aqui de novo o vidro na canaleta. Subindo ele aqui, esse lado. E também o outro lado aqui junto, ó. Ó. Certinho, certinho. Agora a gente vai vir aqui, achar o buraquinho aqui do parafuso. E vamos colocar um parafuso aqui. Aqui um a gente já achou. Mais embaçadinho é esse aqui mesmo, que é mais complicadinho pra... Deixa eu apertar até sair cardinho. Aí. Faladinho, mas como que você vai ver se o vidro tá alinhado? Então, é o que eu peguei aqui, galera. O meio... É... Não é o meio da porta. Eu peguei aqui os três parafusos, né? Então, desse parafuso aqui, desse buraco de parafuso, até nesse daqui, que é o primeiro aqui da... Do guia, é a mesma distância que tem aqui e aqui, ó. Então, esse buraco de parafuso aqui já é de fábrica. Então, não tem que ficar preocupado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pegar esse fio aqui, que eu já liguei lá na bateria. Já trouxe lá da bateria. Aqui está sem módulo. Ainda, né? Porque a gente vai levar esse fusca aqui, lá no meu amigo Mané. E lá ele vai instalar pra mim o alarme e tal. Ó. Ó. Subiu o redfin, mano. Mais um testinho. Baixando. Mudando a polaridade da bateria. Ó. Bateu. Certinho. Mudando a polaridade da bateria novamente. E dando aqui um contatinho, ó. Aqui, ó. Ó. Opa, biter. Já era, hein, galera. Top demais. Agora eu vou fazer o seguinte. Pra mim, colocar essa maquininha aqui. Vou colocar ela assim, ó. Desse lado. O que eu vou fazer? Eu vou ribitar uma chapinha aqui. Até aqui. Daqui, até aqui. Depois eu vou com dois parafusos. E a maquininha fica encostada aqui, assim, ó. E agora a gente coloca essa chapinha aqui, ó. Por dentro, tá vendo, ó. Eu desentortei, né, a chapa. Porque ela vai uma dobra aqui pra dentro. Então, se você colocar assim, ó. Olha aí como é que fica. Então, você corta. Desentorta ela um pouquinho. E encaixa aí, ó. Beleza. Olha esse outro carinha aqui. Beleza. Agora vamos marcar aonde vai ser esse furo aqui, ó. Olha só os parafusinhos, tá vendo? Segurando aí a maquininha. A chapinha que a gente colocou agora. Mir maravilha também. E agora a gente vai fazer um teste. Vamos lá, galera. Novamente fazendo mais um teste. Agora eu vou abaixar pra ver se o vidro não vai pegar aqui, né, galera? Então vamos lá. Colocando aqui. Mais esse daqui. Ó. Top, hein, galera? Então abaixar tudo o vidro, ó. Aí, ó. O vidro não pega aqui na maquininha. Tá bom, galera? Vamos mudar a polaridade aqui de novo. Bacana, hein, galera? Bateu lá em cima. Show de bola. Top. Maravilha. Tá aí, galera. Se vocês quiserem copiar essa ideia, pode copiar que não dá nada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí mais uma vez. Eu vou ficando por aqui deixando pra vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.